Música Nossa Eu tô olhando o duto já Desceu o duto Dois, dois, dois Dois duto Dois, dois Break Pois Pois Agora você tem obrigação, BT Pois Ai, dentro da casa Vem pra porta aí, atrás tu Se tu mirar ele, pega ele Beleza, viva dele Beleza Jogou O que aconteceu com vocês, irmão? Que isso? Irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bom? Calma aí, irmão O cara caiu Calma aí Calma aí, o amigo tá bem não Tá corrido, irmão Tá corrido? O que aconteceu? Llega Pera O que deu? Assim Desce Pera O que aconteceu? Vamos Bala Seu Bala Trois Boa tarde Sonhei que eu estava andando na feira E um vendedor estava gritando que só vendia Mandioca Aí eu lei pra outra barraca e você estava gritando Soca aqui, soca aqui, soca aqui, soca aqui Tá banido Você Está banido Abriu, abriu Out ainda Muito def Sombra Mercado passou pra porta Tenta, planta aí, tá? O cara matou Ah, ensinei ele, mano Boa Acho que tem um L, viu? Um L Dois L Dois L Boto meado Boto meado Que isso, mano? Faz barulho quando abre a porta, não? Não Faz Boto rola aí na... Boto rola Boto caminhão Boto caminhão Boto caminhão Cuidado Boto caminhão 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 Do que talvez, velho, Silvio Santos Segundo o tratado de pediatria Nelson Obra de referência é produzida pela Sociedade Brasileira de Pediatria A altura dos homens que têm nanismo não ultrapassa 1,45 metro E a das mulheres é menor do que 1,40 metro Você é quase um anão Basta estar tudo, né? Tudo é quase, tudo é relativo, né? Ah, você tá quase aquilo, sim O homem é quase mulher? A mulher é quase homem Mas isso não quer dizer que o homem é mulher e a mulher é homem Falando fisiologicamente, né? Estamos acompanhando o confronto, estamos acompanhando as decisões Jünger, que que é isso, a linha jogadora da Jünger Tá garantindo duas eliminações importantes Rápida troca com a vizinha A vizinha não quer deixar acontecer ali o Map Point É um 2x2 agora Isso, e um só parou a mira e trabalhou Trabalhou muito bem, 4 kills Daí um menos Nossa, ele quebrou Nossa, olha o dano Olha o dano crescendo Não pode tomar dano, ele minha Esse é o carro de corrida com 90 anos de idade Não vai ser moleza pilotado Só não bate em nada, hein? Nafri's also got an AWP picked up Rifles are plenty How the hell have they pulled this off? Gambit Never should win a round like this Yeah, that's frustrating That really is Sticker now has to try and clutch a 1v3 And while Hobbit is playing pretty aggressive Does open up his life Knows that Nafri picked up the AWP Somewhere over at the B site But how does he read where the player is from window? Well, he's seen the jiggle peek at least AEG backs off Not even going to worry about Sticker Fights and wins it Actually, maybe he might have to worry a bit more And I thought to Nafri, AWP Watching for the bomb plot Knows that Sticker's got to come through Via the B site But that he's going to run all the way around To the lower tunnels Pushed up aggressive He's waiting on a big box cross So long as he lands a shot That he needs He'll win this round Oh, Sticker, the nades out That's going to do it Nafri, you fucking did Don't move, don't move It was just a kill, you, they A CIDADE NO BRASIL O Tariq É como um pirata Um pirata Que come goiabada A goiabada Fez um estrago Que comeu O seu abalo Por isso eu digo Pra você meu rei Ele não acerta um spray Caralho Amigo Caralho, fala dele Come close, come close Loba Turne de box Caralho Eu tive quatro quilos naossa Tá, pode. Fica à vontade. Se você passa na frente de um terreno baldio, tem uma pessoa lá carpinando. Tá. Ela tá trabalhando? Não sei. Pergunta pra ela. Como vai se ferrar? Como assim vai se ferrar? Pode ter entrado liga, pode ter entrado liga já. Grenade out. C4. Tem um aqui. Eu quero dar KST. Escuro. Escuro, escuro. Escuro, escuro. Escuro, escuro. Escuro, escuro. Boa. Vem com o pai, mano. Vem com o pai. Nossa, é nossa. Ô, lindinho, guarda pra mim e me devolve round que vem. Eu tô com pouco life, tá? Mas se tu perder, tu tá f***o, beleza? Se lascar. Vou jogar aqui fora. Não, não faz isso não. Não faz isso não. Vou jogar. Não, não, não. Bora caçar ele. Desculpa. Oh, não. Perdeu. Perdeu. Onde que ele tá? A arma caiu lá embaixo? Não. Tá aqui. Tá na base. Tá na base. Tá na base. Ai. Eita. Tomou, tomou um. Eu vi, sei. Perdeu. Dois. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Fala, o que é isso? Eu não vi que eu tinha matado outro. Vem o Ice. Ai, vem. Ai, fala dele. Ah, fala dele. Salve, Moca. O que é isso? O que é isso? Obrigado, viu? Um salve pra Moca. Olha aí, ó. Presente, né? O Balada. Aí um x2. É bem isso. Que isso? Olha o Serk. Ele merece esse round. Ele merece. Ele merece esse round. Tô falando, velho. Olha esse jogo. Olha o Serk, velho. Ah, mas se juntar pra... Por que eles ganham dinheiro? Não ganha? Ah. Se juntar pra jogar, joga, pô. Não tanto quanto streamer, mas ganha. Eu jogaria com o Wave no mesmo time se fosse pra gente arrebentar. Tá. Mas já que é só pra levar esse porro de graça, eu não vou, né? É, então. Agora, se fosse pra arrebentar, eu iria. Entra. Então, eu acho que depende do que eles querem. Quer ser campeão? Então, junta. Mas é difícil juntar, velho. Porque... Nove. Dez. Cê tá maluco. O mais bravo de todos. Nossa. Deus abençoe você muito. Já dá até pra sentir, galera. Eu tô sentindo, ó. Juro pra vocês. Dá pra sentir, ó. Olha isso daqui, o tamanho que tá. O meu BCPC. Sabia que esses dias eu descobri que tem outro Liminha na Twitch. Ele joga GTA. E veio um cara aqui me xingar falando, ah, você não sabe jogar GTA. E eu nunca joguei GTA em live na minha vida desde. Nossa. É, eu nem bani ele. Porque eu fiquei, caramba. Eu sei que o boost está vindo. Eu não sei. Eles vão puxar. Flash close. Tarek ainda está em posição. Ele vai conseguir o kill versus Shox. E aí vai desligar. Oh! Tarek com o triple. O RPK vai poder responder. E ainda é o 2v4. Mas aqui vem o Tarek. Ele está indo para o ace. O Zewu tem o empurrado no final. E o que ele pode fazer? Estamos aqui fazendo a rima. Enquanto o campeonato está passando. A gente está só se divertindo. Enquanto os Romanos estão chorando. A gente está muito feliz com essa transmissão. Procurando fazer o melhor para você. Daqui a pouco o Liminha vai para a entrevista com o Carva. Vai ser uma entrevista muito boa. Depois de um dia como esse. Um dia produtivo. Outro calma com o dente. E a gente está sempre na serpente. A vida é muito fácil. É só você ser feliz. E se divertir com seus amigos. Cada um tem o seu ombigo. E deve lavar todo dia. Nossa senhora! É muito bom! So smoke for long doors. E a couple of quick flashes. Eira, though. Just standing and waiting. Right behind the plateau. Getting a triple from that. Getting a fourth. What is going on? Great defensive play by Eira. And now it's up to Niki. He's down in middle. Eira, this could actually be an ace for him. But he's just sticking with his four kills. Just keeping his cool. It's now up to Niki. And look at that, though. Eira. Yep, there it is. The ace for Eira. Outro